Deixe-me só Deixe-me só Para que vir recordar Já fui teu Que já me vi para te amar Triste lembrança Que recorda O que eu sofri Deixe-me só Não quero Voltar para ti Não me amores O que te faz Pensar assim Meu despeito De não andares mais Tenho a coragem De poder dizer-te Adeus Deixe-me só Fui Não volto a ser Estou tão cansado Deixe-me só Quero dormir Para esquecer Deixe-me só Deixe-me só Deixe-me só Esquecer Obrigado 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 Obrigado